Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da Minha Guarda, intercedei por mim. Quando rezava as moituras deste domingo de hoje, vinha-me muito à cabeça aquele filme, já de há uns anos, da Pixar, que se chama o Inside Out. E que, no fundo, é um filme de desenhos animados em que a história está cheia de pormenores incríveis sobre a vida que encantam qualquer adulto. Embora seja, de facto, de desenhos animados, é espantoso como nos ajuda muito a nós, adultos também, a percebermos como somos nós próprios. Porque neste filme o interessante é que o plano da ação é a mente de uma rapariga, a Riley, desde que ela nasce até aos seus 12 anos. E o filme é mesmo divertido. De início ao fim, eu voltei a ver o trailer para esta meditação e ri, porque de facto é divertido. Mas também ensina muito sobre o funcionamento da mente humana. Na verdade, muitas cenas do filme batem certo com aquilo que a ciência diz. Sobre o nosso cérebro, sobre como nós funcionamos interiormente. E os protagonistas do filme são 5 emoções com personalidade. A hungria, a tristeza, o medo, a ira e a repulsa. E vamos vendo ao longo do filme a forma de agir destas personagens. Como o entusiasma ver como nós funcionamos. E lembrei-me disto na oração porque, de facto, podemos não apenas ir para dentro da mente humana, mas com ousadia, Senhor, permite-me que procure, para te conhecer melhor, meter-me um bocadinho, tanto quanto possível, dentro da tua mente. Dentro das tuas emoções. Dentro daquilo que tu tens. Porque estas leituras de hoje mostram-nos o desejo enorme que Deus tem de nos salvar, de nos querer bem. E, portanto, quer dizer, Deus, tu, Senhor, não te permites ao descanso, enquanto não estivermos definitivamente felizes contigo no céu. Não descansas. Vais procurando fazer tudo o que está ao teu alcance até o último segundo desta vida. E, portanto, vais procurando dentro da tua mente, de facto, o que é que estará no teu coração. O que é que estará no teu coração para, a todos os mentes, sem parar, queres levar-nos para o céu. Fazeres tudo. Tudo, 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 tudo o que está ao teu alcance. Dia e noite, Deus deve sonhar com ver-nos felizes. E vai idealizando com tudo isso. Como é que tudo isso vai acontecer? Como é que eu agora vou fazer este padre feliz? Como é que eu agora vou fazer esta mãe feliz? E vai pondo, se calhar, meios à nossa frente, pessoas à nossa frente, na nossa vida, na oração, vai-nos ajudando interiormente a perceber, é isto. Ou confia. E é assim vai-nos pondo, de facto, com, se calhar, também com emoções, com, às vezes, não ficando propriamente agradável, quando, se calhar, nós não somos fiéis. E, por isso, também, desde já, te pedimos perdão, Senhor. Por termos todos os meios de pôr-se tudo ao nosso dispor e nós não aproveitarmos. Ajuda-nos-nos a aproveitar melhor. Também estarmos por dentro do teu coração e queremos, também, no nosso coração, corresponder ao teu amor. Faz lembrar, também, e os mais novos talvez saibam, aqueles desenhos animados que havia na televisão do Doraemon. O Doraemon era um boneco que tinha um bolso e, dentro desse bolso, misteriosamente, tirava mil e uma coisas. Tudo o que ele queria para aquele momento, tirava. Tudo o que possamos imaginar, tirava lá dentro desse bolso. E, então, era um gato que tirava, tinha um bolso com coisas infinitas lá dentro. E, então, deve ser assim também de hoje. Deve ter lá o seu bolso para, a toda hora e momento, sem se cansar, tirar tudo para nos dar, para que nós nos salvemos. Sem se cansar. E, por isso, Senhor, nós queremos aproveitar. Queremos aproveitar, nas leituras, diz-nos que chamas todos, todos, todos à santidade. E até te perguntam, senhores, são poucos os que se salvam? Na verdade, esta pergunta parece que te importa pouco. Parece que te importa pouco na forma como é feito. Porque, se calhar, para aqueles que faziam a pergunta no Evangelho, era uma pergunta mais ou menos teórica. Não correspondia à verdade do coração. E tu dizes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Muitos tentarão entrar no céu. Muitos tentarão salvar-se sem o conseguir. E, de facto, Senhor, isto aqui mostra-nos como temos que ter no nosso coração esta urgência do céu. O que é que eu estou disposto a fazer para mudar de vida e ir para o céu? Para que entrar por esta porta estreita? Não é fácil. Tu próprio nos mostras que não é fácil. Não é fácil porque temos que nos esforçar. Temos que, de facto, querer. E, neste filme do Inside Out, o esforço para estar alegre, o esforço para que a alegria vença, no fundo, pode corresponder também à nossa vontade. A vontade de nós queremos. O ser humano pode ser descrito através destas três coisas. A vontade, a inteligência e as paixões, as emoções. E, por isso, também nós queremos, Senhor, ter esta vontade. Esta vontade de ir para o céu e de que todos vão para o céu. De levar também tantos connosco. Não queremos ir sozinhos. Sabemos que respeitas muito, muito, muito a nossa liberdade. Naquela pergunta, são poucos os que se salvam. Jesus viu-nos esta pergunta uma curiosidade inútil e que pode levar ao erro. Embora cada um de nós deseje de todo o coração que todos se salvem, o mais importante de tudo é a salvação pessoal. É verdade que nós, não há dúvida, vivemos em conjunto, vivemos em comunidade e ajuda-nos muito a estar em grupo. Estar em grupo para sermos fiéis. Mas, então, o que importa é se eu quero ou não quero. Claro que é uma ajuda. Mas o que importa é se eu quero ou não quero. Deus não me salva em grupo, não salva. Olha, eu vou salvar este grupo, agora vou salvar aquele, agora vou salvar aquele. Não, não, não. Senhor, sabemos bem que Tu amas cada um pessoalmente. Pessoalmente. Chamas-nos a esta família que é a Tua Igreja e nós queremos viver nela, ser sempre fiéis a Ti. Na vida da Igreja, reconhecendo que Tu te fazes presente nesta família. E que só em família, de facto, nós também conseguimos ter este atalho para o céu. Que é viver em comunidade, viver em grupo, para te encontrarmos a Ti. Mas que este encontro possa ser um encontro pessoal. Não vai acontecer, Senhor, que percamos o caminho e não nos salvemos. Nós queremos felicidade. A nossa situação na Terra não se vai prolongar indefinidamente. O tempo de prova em que estamos é breve e passa muito depressa. Por isso, Senhor, queremos ouvir muito hoje o Teu conselho. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ficam-me lá de alguns. Alguns ficam de fora. Os que são apanhados pela morte em pecado mortal. Senhor, nós queremos sempre viver unidos a Ti. Que nada nos afaste de Ti. Não se pode brincar com uma coisa tão séria. Como é a nossa salvação eterna. Entrar pela porta estreita. Quem deseja ir para o céu não pode escolher um caminho de facilidades. E que faz a vontade de todas as paixões desordenadas, Senhor. Como naquele filme, às vezes, acontecia. As paixões puxarem por nós. Não, Senhor. Nós queremos sempre, sempre, sempre viver unidos a Ti. Não deixar que a porta da sensualidade nos vença, nos abra. Da preguiça, do cumprimento, dos joelhos, dos deveres religiosos. Queremos ser fiéis. Queremos ser fiéis a Ti. Vale a pena também lembrar-nos daquilo que Nossa Senhora em Fátima, em Julho, mostrou aos pastorinhos. E diz-lhes, visto o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Se fizerem o que eu vos disser, Senhor, que nós façamos aquilo que a Nossa Mãe do Céu, que só nos quer bem, nos indica para irmos para o céu e assim nos salvarmos e concretizarmos também o desejo que Tu tens no Teu Coração de fazeres tudo, 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 para nos salvares como, certamente, tens no Teu Coração, como no filme do Inside Out. Também tem coisas no Teu interior e é a bolsa do Doraemon. Deus, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjos da Minha Guarda, intercedei por mim.